Sol Nascente, últimos capítulos. Dona Siná completou seu plano de vingança contra Tanaka. E agora ele está entre a vida e a morte. Eu te amo, pai. Você foi a melhor coisa que a vida me deu, filha. Não me deixa. Não me deixa. Hoje. Que idiota! Sol Nascente. Sol Nascente.